Largura e comprimento desse MDF vai estar na descrição do vídeo. Ele tem esse furinho, mas não tem problema. Você vai precisar de CDs. Vou marcar nessa parte de trás do CD, um centímetro e meio na ponta dele e do outro lado, dois centímetros e meios. Em seguida eu vou recortar. Os pedaços de dois centímetros e meios eu vou colar no MDF, colocando as suas pontas para fora e o menor para o lado de dentro. Também cortei um pedacinho de DVD em formato de folha e esse vai ser colado ao meio dessa flor. Vou usar a TecBond para colar todos esses CDs. Já aquela parte roxinha que vai ao meio, que é os DVDs, eu vou colar com a cola Cascores, não se esqueça. Eu cortei algumas tiras bem fininhas de EVA na cor prata e esses vão ser os caules dessas flores. Para fazer a colagem dos EVAs, eu usei a cola Cascores. Agora eu vou fazer um laço para a gente colar nessas flores. Usando também uma tira de EVA, só que essa um pouquinho mais grossa. E vou colar com a cola TecBond. E agora eu vou usar um pouquinho de cola 3D na cor dourada, só para fazer um detalhe aqui nesse laço. Com a cola 3D, eu vou fazer o sombreado do caule e das flores. Lembrando que esse mesmo procedimento, você pode fazer também com a tinta preta e o pincel. E o buraquinho que estava aqui, eu decidi fazer um coração. E todas essas outras partes, eu usei também essa cola 3D. Gostou? Por favor, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Me segue no Instagram, no Facebook. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.